Algumas pessoas vão ficar super profissionais, mas esquece isso, vamos fazer isso do jeito que a gente faz, ok? Olá a todos! Bem-vindo ao segundo episódio do Show de Aventura do Binhú. O meu nome é Sarah Gandinete e eu estou tão excitada para estar aqui. E a minha convidada de hoje é Samanta Luiz. Ela é uma facilitadora certificada de Binhú da África do Sul. E, olá a todos, ela traz, com as ferramentas do Binhú e facilitador certificado de AXS, ela também trabalha com outros facilitadores de Binhú. E eu estou tão excitada para estar aqui e falar com você. E uma das coisas que nós fazemos com esse show é que, na verdade, nós convidamos e pedimos a nossa convidada para... O que eles gostariam, o que eles estão excitados para falar, o que eles querem falar, o que ela quer falar. Não emoções, mas como ir além e como criar uma vida. Passamos de tudo isso, então... Sam, você pode começar apenas com... Qual é a vibração aí? Quais são os pensamentos, sentimentos e emoções e... Como criar a sua vida? Parece que sim, temos isso. Ok, podemos falar um pouquinho sobre isso para todos? Obrigada por isso. Quando você me lembrou do meu tópico, eu estava... Oh, meu Deus, muito obrigada. Isso me lembra tanto que me lembrou esse tópico aqui, ok. Pensamentos, sentimentos e emoções. Uau. Então, exatamente o que é isso? O que se cria? Que energia é essa que está acontecendo para ser loucamente criadora, ansiosa? E todos esses sentimentos e a energia de... Não saber o que fazer, não saber para onde ir, não saber o que escolher, o que dizer. E o que acontece é a situação. Então, quando você está na sua própria e tentando fazer alguma coisa e ver onde chegar e encontrar... E todos os pensamentos, todas essas emoções e sentimentos, isso vem ativando e tentamos fugir deles. Essa energia, sim. Eu diria que o que é interessante para mim é quanto frequentemente, quase somos um trem nessa realidade. Porque seus pensamentos, sentimentos e emoções são um sistema criado. Então, você passa a vida e, pum, alguma coisa acontece. E essas emoções antigas e novas emoções e medos e todo esse tipo de energias no nosso mundo, que também tem sensações e sentimentos no nosso corpo, que sabemos como navegar. Então, estamos nervosos. Você disse, eu estou muito nervosa, eu tenho certeza que eu posso fazer isso? Eu deveria fazer dessa maneira ou daquela maneira? E ficar baseado em sentimentos, pensamentos e emoções? Mas e se nada disso for real? E se nem todos tivessem que passar por isso? Isso é exatamente. É olhar para isso de uma maneira diferente. Eu estou tão, tão grata pelas ferramentas de access. E fazer perguntas, isso realmente é sobre fazer a pergunta. E a ferramenta que eu uso mais é a quem isso pertence. Sim, me fale sobre essa ferramenta. É uma ferramenta que a gente diria que começou muito nas classes. Cedo de access. Ah, eu já enchi o saco dessa ferramenta que sempre esquecemos. Então, me fala sobre essa ferramenta que você está usando. Ok, você está certa. Nós esquecemos. Essa é a ferramenta que eu uso todos os dias e que realmente funciona para mim. É uma manhã estranha se eu não fizer essa pergunta antes de abrir os meus olhos. Conforme eu abro os meus olhos, eu estou totalmente consciente de tudo que está na minha volta. E todos os pensamentos das pessoas na minha volta. O que está acontecendo. O que está acontecendo com as pessoas trabalhando no deserto. Com tudo. Ok, eu não quero sair da cama. E aí eu uso. A quem isso pertence? Basicamente, quando você faz essa pergunta, a quem isso pertence? A energia de tudo isso meio que fica lá por um momento. Eu amo isso. Eu nunca vi isso assim, dessa maneira colocada. Então, você fica parado um pouco para você poder olhar para isso. Sim. E conforme você faz a pergunta, isso muda a energia disso. Não é mais empurrando para você ou colocando em você. É basicamente ali. Está ali. Você pode olhar para isso. Você pode fazer uma escolha. Isso é meu ou não? Ao fazer essa pergunta, isso começa a mudar imediatamente quando você faz essa pergunta. Então, ok. Deixa eu me dar um exemplo aqui. Eu sei que tem muitas pessoas nesse grupo que estão aqui porque eles amam o tópico de Sendo Você, Manda do Mundo. Ok? Então, eles nunca fizeram uma classe de Access. Então, você está apenas se juntando nós. Eu estou aqui com a Samantha Lewis. Ela é uma grande facilitadora de consciência de Access Consciousness. E estão falando sobre pensamentos, sentimentos e emoções. Então, uma ferramenta que a Samantha acabou de dividir é a quem isso pertence. Isso pode ser tão esquisito para algumas pessoas. Você caminhou na sala para esse cenário. Então, eu lembro de mim quando criança, eu amava montanhas rostas. Eu amava aquela sensação, o movimento do meu corpo, a energia acelerando nas minhas veias. Então, eu corria para a linha e eu estava tão excitada e não podia esperar. E conforme as minhas começavam a se fechar, quando começava a ficar mais perto, eu começava a ficar tão nervosa. Pensando em dar a volta. Realmente, eu quero fazer isso. O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? E todas essas coisas que eu apenas criava. E aí, olhava para quem isso pertence. Quão incrível. Oh, meu Deus. Quanto todas essas pessoas que realmente amavam andar na montanha rica. Mas, o quanto eu estava consciente de toda a energia que eles estavam e pensava que era minha. Então, eu teria que me empurrar para chegar no assento. E aí, eles te tranquam e não tem como voltar. E aí, tudo bem. Aconteceria. Então, quantos de nós criamos nossas vidas assim? Quantos de nós estamos indo? Ou o seu vizinho está depressivo. O seu amigo. E as pessoas não estão nem falando. E isso, quando você sejou, quando você acorda, é tão legal. Eu amei isso tanto, tanto. Sim, veja. Você apenas me lembrou disso. Algo que realmente ocorreu para mim. Você amava suas montanhas russas. E eu costumava ficar envolvida há 20 anos atrás com a Victoria Falls. que é uma mulher da África. E havia um bungee jump de 120 metros. E eu queria fazer esse pulo. E eu estava tão lá. E eu estava para todas as pessoas. Quando eu posso fazer? Como eu posso fazer isso? E aí, eu fui até lá em cima. E quando eu cheguei no topo, eu não podia pular. Eu tinha tantas coisas indo na minha cabeça. E eu não tinha as ferramentas do Access. Eu não pulei. Eu tentei. Eu tentei ficar na ponta. E conforme eu fiz. Fingindo que eu era outra pessoa. E foi incrível. Quando eu estava no ar ali. É porque, tipo assim. É exatamente o mesmo exemplo que vem para mim. Quando você realmente quer fazer algo muito excitante para você. Frequentemente, você está recebendo todos os sentimentos e emoções que estão na sua volta. E fica mais excitante. Eu acabei de me dar conta dito. Eu estava no fundamento global. Você sabe? O Gordon reescreve essa classe todos os anos. Estava lá. Eles são incríveis. E eu tinha anúncios a fazer no palco. Eu não tenho problema de falar na frente das pessoas. Eu amo isso. Eu não fico nervosa. Eu não me preocupo. E toda vez que eu ia para o microfone. Como se existisse uma linha das pessoas. Parecia que meu coração estava acelerado. E eu estava vermelha. E todas essas coisas. Eu podia perceber ao chamar isso nervoso. Mas isso não sou eu. Eu raramente fico nervosa. Especialmente falando com as pessoas. Eu faço isso todos os dias. Então, a quem isso pertence? E eu olhei para a minha direita e olhei para a minha esquerda. E eu podia ver as pessoas olhando e que não faziam anúncios e tal. E não teve facilidade. Uau. E aí, o que eu escolhi foi. Apenas expandir. Tipo assim, eu fiquei do tamanho de toda a sala. Sai e volte para você. E foi tal presente ter essa ferramenta. Então, pessoal. Literalmente a ferramenta. A quem isso pertence. É literalmente. Exatamente isso. É uma pergunta. É apenas. Você está disposto a fazer a pergunta. E ir para onde normalmente vamos à conclusão. Mas tudo sobre Axis. É literalmente vivendo e sendo a pergunta. E algumas pessoas tentam fazer isso mais dificultoso. Ou energias paradas por anos. Ou perguntas. Ok. Eles fazem isso. Sim. Não é uma técnica. É uma pergunta. Apenas uma pergunta. Então. Eu amaria falar sobre isso. Talvez sobre um tópico. Mas eu estava explicando para alguém sobre pergunta. Você já. Teve tão perto do que quer que seja. Não importa se você está fazendo. Um relatório para o trabalho. Você está correndo. Você está tão focado. E aí. O que eu estou criando. E alguém coloca a cabeça na sala. Ei. Vamos sair para o trabalho. Você sabe como aquela interrupção vai. Hã? O que é? Certo? Mas o que ela faz. É que ela interrompe o que está acontecendo. A intensidade do que está criando. Então. Se você escolher. Ser a pessoa que entra. E essa intensidade do seu mundo. Ao invés de fazer a pergunta. Isso realmente quebra isso. E você pode olhar para outras possibilidades. Então. Quais são? Quais são as suas outras favoritas? Perguntas? Já temos a quem isso pertence? Bem. Uma outra pergunta é. Quem eu estou sendo? Agora. Quem eu estou sendo? Também é uma pergunta que eu uso muito. Especialmente. Nessa coisa de se tornar um facilitador de sendo você. Porque. Vendo o lei no palco. E realmente sendo ele. É um convite. Então. Ao perguntar. Quem eu estou sendo agora? É. Parte. Do que eu coloco em mim. E qualquer conclusão que eu chego. E também posso mudar. Imediatamente. E realmente. E realmente. Conforme você estava falando. Sobre essa. Interrupção. As perguntas se interrompem. A energética do fluxo. A energética de tudo o que está acontecendo. A pergunta. Imediatamente. Começa a mudar isso. E. Assim você. Começa a ficar variável. E pode escolher. E ser uma contribuição. Então. Eu amei como você fala isso. Sobre malhável. Então. Você mencionou o Dr. Denry. E. Usando as ferramentas. Do Binho. Facilidador de certificados. Eu normalmente tenho uma aqui. Mas eu dei a minha cópia. Então. Eu tenho uma aqui. Perfeito. Vamos ver. Que bom. Então. Sendo você mudando o mundo. Você pode ver isso no Dr. Denry.com. E estamos falando. O que a Sam está trazendo. É a escolha. Que está disponível para você. Para ser. Você. E para ser. Tão. Esquisito e diferente. Quanto você é. Ele dá ferramentas. Para não ter que. Há. Qualquer. Quantidade de projeção. Expectativa. De nenhum outro. Que você deseja ser. Ou que apareça. E coisas assim. E. O que eu quero. Antes de entrar nisso. Sam. Eu quero ter certeza. Que. Todo mundo que assiste isso. Sabe que. Ok. Esse programa de um ano. Que o Dr. Den. Está tendo. Começou no dia. Março. No dia 8 de março. Que é. Seja diferente. Mantenha esse esquisito. É um programa único. Que você. Jamais tenha visto. É estar no grupo. É brincar com as pessoas. Com o que parece. Como você. Ver o mundo também. Então. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. O privilégio. De estar muito. Na volta dele. E eu vejo ele. Sendo ele. E vejo as escolhas. Que ele faz todos os dias. Todos os momentos. E aparecem como ele. E quando ele. Tem alguma situação. Ele volta para o. Ele volta para as ferramentas. Não é tipo. Ah. Eu já fiz. Agora acabou. Ele volta e usa as ferramentas. O que é realmente. Estar na pergunta. Então. Se você quer mais informações. Sobre esse programa. De seja diferente. Mas é esquisito. Você vai. Para. Drdenhir.com Barra. Be in different. Be with. Então. Uma contribuição. É que vai ser. Uma chamada por mês. Um grupo de Facebook. E vamos tocar no que ele sabe sobre isso. Ok. Eu acho que alguém pode colocar o link. Lá embaixo. Sim. Ok. Obrigada. Eu gosto tanto disso. Então. Com isso. Eu gostaria muito de falar. Sobre. Como a pergunta. Interrompe. E faz malhável. Você sabe. Quando você está na criação. De qualquer coisa. Vamos dizer que. A sua festa de aniversário. Tipo. Você pergunta. Onde eu quero que seja. Quais são os temas. As cores. Que vamos comer. Quem eu vou convidar. Você vai fazendo todo esse movimento. E você está. Ok. Essa lista não tem uma pergunta. Eu só posso ter 20 pessoas. Ninguém vai aparecer. Eu nem tenho uma cor favorita. As pessoas ainda comem comida nas festas. Então. Muitas vezes. É assim que vivemos a nossa vida. Através da conclusão. Sim. A conclusão está aí. Mas. Quando todos conhecem. Essa energia da pergunta. Eles não sabem. Que eles podem usar isso. Para criar. Uma vida incrível. Ou você também pode dizer. Faça uma pergunta. Verdade. Uma das minhas perguntas favoritas. Eu sou uma pergunta que coloca muitos sentimentos aí. Então. Eu vou muito para. Oh. Isso me faz sentir. Eu quero a consciência da Sam's também. Ok. E as pessoas ali. Que. Em vez de perceber. Eu vou para essa situação. Isso está acontecendo. Eu sinto triste. Ou eu sinto. Deprimido. Ou. E aí. Meu corpo coloca isso. E sente também. Alguma coisa. E aí. Eu escolho. Do sentimento. Ok. Eu sei que ninguém nunca fez isso. Certo. Mas. Quando eu comecei o Access. É como se os sentimentos fossem reais. Se você não. Assistiu. A telechamada do Gary Douglas. De sentimentos. Feelings. Está no shop. Do Access. Compra. Mudou a minha vida toda. Eu simplesmente peguei isso. Tirei do meu corpo. E botei ele do lado. Por um momento. Ok. Então. Sentimentos do meu corpo. Vamos voltar de lado agora. Então. Se eu me levar disso. O que eu posso ser. O que eu escolheria. E isso mudou tudo. Então. Eu sou uma. Uma. Viciada em sentimentos. Ok. Então. O que você pode dizer. Como é sair disso. Como você não vai para isso. Eu sinto isso. Eu sinto que isso é real. Para o que você está falando. É o que isso pertence. E também a percepção da energia. Ao invés de possuir isso como sentimento. Todos nós somos conscientes. Não acreditamos que somos. Mas nós somos. Então. Para mim é muito interessante. Quão frequentemente. Nós podemos responder uma chamada. Com a nossa mão direita. E na verdade. Você sabe que quem está não atrapalha. E aí você pega. E diz. Ah. Algumas pessoas pensam que é só assim. Mas na verdade é uma consciência que você tem. De tudo e todos na sua volta. Então. Se você pensasse em você mesmo como uma pessoa consciente. Você estaria realmente consciente de pensamentos, sentimentos e emoções que não são seus. Então. Enquanto temos isso no nosso corpo. Podemos receber essa informação o tempo todo. Então você está recebendo informação o tempo todo. E baixando essa informação o tempo todo. Então. Quando você decidiu. Ok. Esse pensamento, esse sentimento é meu. Você realmente está baixando ele. E ele está fazendo parte do seu hardware. É a maneira que você começa a sentir e pensar. Ah. Ok. E quando você olha para quem isso pertence. Você não pode mais fazer isso da luz. Você está interrompendo isso. E permitindo as coisas mudarem. Ah. Então. É como um USB sim. Sim. Você puxa o botão de deletar. Sim. O que quer que você seja. E aí o que você faz. Quando você está baixando algo. E você quer parar. Você fica. Ok. Vai. Continua. Desculpa. Não. É legal. Então você olha para esse. Ok. Aqui está na frente então. Na maioria. É realmente leve quando você faz essa pergunta. E a leveza. Se torna expandida. A não ser que você sinta uma mentira. Onde parece que é uma mentira. Essa coisa realmente que está acontecendo na sua. Quando na verdade. O seu corpo tem o mesmo privilégio de saber tudo isso antes. Então. Acredite ou não. Isso não é seu. O que você pode descobrir usando essas ferramentas de access consciousness. É que tudo que é pesado é uma mentira. E você sabe. Quando tivemos uma conversa com uma pessoa. Uma conversa que tivemos agora. É super leve. E. É uma mentira. Ou é toda verdadeira. Ela é realmente verdadeira. A diferença. É quando eu tento. Excitar a todos. Para escutar. Ou você tem que fazer as coisas dessa maneira. Desce e reestruturar. E ter contribuições onde todos devem pensar o que eles sentem. Mas aí quando se torna um pouco pesada. É porque não é verdadeiro. Então. Isso realmente é um grande exemplo. De como as coisas estão mudando a energia. Do que está acontecendo sim. Muito obrigada por isso. Se você está se juntando agora. Essa é a Samantha Lewis. E você está ouvindo aqui. De facilitadores certificados de BNU. E facilitadores de access consciousness. Que facilitam classe na falta do mundo. E além de serem facilitadoras de. Sendo você mudando o mundo. De Dr. Den Rê. E há um link aqui. Que pode lhe levar para isso. E também está em auge. As mães devem também sentir. Aquelas que estão treinando. Solitar. Eu estou indo para essa coisa. Para ler. Obrigada senhoras. Realmente estamos recebendo alguma coisa sobre sentimentos hoje. E aí outra pessoa diz. Ok. Isso é a sociedade. Eu acho que estou dizendo isso certo. É a delina. A delina. Ok. Delina. Ok. Delina. E se a sociedade requer que você divida suas emoções. E quando você não faz. Você fica fora. Cortando as suas emoções. Porque você nunca divide suas emoções. Você tem alguma coisa para isso? Então. De verdade. Se você fizer a pergunta. Eles dividem as suas emoções? É realmente muito interessante. Outra coisa que descobrimos. Que se alguém lhe julga por alguma coisa. É geralmente algo que eles estão fazendo. Então. Quanto de pensamentos, sentimentos e emoções você tem sobre isso? E está mudando em você? E você está criticando que isso é ok. E parece tocável. E parece que isso é meu. É tipo. De novo. A quem isso pertence. Faça perguntas. Isso pertence a mim. Eu diria que. Eu provavelmente responderia. Eu estou contente de dividir a minha consciência. Você pode dividir. As minhas emoções, no entanto, não são algo que eu desejo falar. E podpock em todos esses. Mas. Se isso funciona para você. Dolina. Eu também diria. Ok. Posso dizer algo? Sim. Quando você terminar. Vá, vá. Não, não. Eu apenas diria que isso me trouxe e volta. Parece que tem fones aqui. Mas o grupo do Dan seja diferente. Mas é esquisito. Aonde. Aqueles de nós que. Não estão interessados em. Jogar. Essas emoções. Sentimentos. E. Falas dessa realidade. E queremos criar algo diferente disso. Passado isso. E podemos escolher. Algo agora. Não está nos escolhendo. Para ser a diferença que você é. E mesmo se você foi projetado. Ou você cortou essas emoções. Ok. Eu faço. Na verdade eu não quero funcionar disso. Muito obrigada. E me dê todas as tesouras que eu vou cortar tudo se eu puder. Não de um lugar de. Apesar de você ainda pode ser a gratidão pelas pessoas. Você ainda pode ser essa comunhão. E não se separei. Sem ter que ter emoções. Ok. Eu adoraria olhar para todos os lugares que usamos emoções. Ao invés de conexões. E ao invés de comunhão. Ao invés de consciência. Ao invés de ser o convite. Que você sabe que é possível. Se você não estivesse funcionando. Do espaço que eles estão funcionando. E quanto eles desejam. E os pontos de vista todos que tem. Então. O que você diria minha amiga? Wow. Ok. Deixe-me apenas voltar um pouquinho aqui. Ok. Desculpe. Desculpe. Ok. Obrigada. Estou tendo tanta diversão. Ok. Também. As pessoas não são diferentes. As pessoas estão procurando. O que é a diferença sobre isso? Eles estão procurando. Encontrar algo que eles podem lhe colocar. Sabe? A parte de tudo. O que eles vão para? Você não está sendo isso. Você não está sendo aquilo. Por que você não faz isso? Ao invés daquilo. E isso é realmente. Estar consciente. E ver o quão consciente você é. E reconhecer o que você pode criar. Eu amo isso. É divertido. Porque eu acho que quando começamos. As pessoas estão. Ah ok. Eu vou para uma classe de binho. Mas eles decidiram por tanto tempo. O que ser ele significa. Eu sei. Eu acabei de falar isso com a Bessie McClendon. Que estão falando como. Ok. Se eu estou nesse corpo. E esse corpo foi na meia do cérebro. E eu estou respirando. Isso me faz certo. E. É isso que a realidade ele diz. Quem mais eu seria? Eu não estou botando equipamentos e coisas. Mas. Com todos os pontos de vista que você tem. Todos os sistemas de crença. Todos os valores culturais. Todas as coisas. Mesmo antes de você puder falar. E realmente a maneira que essa coisa sai. Nós somos ensinados. O ponto de vista dos pontos de vista dos pais. E os pontos de vista dos pais dos pais. E a sua cultura. E os seus países. E tudo chegou para a sua realidade. Se você quer colocar isso aqui. Ninguém sabe quem você é. Certo? E aí passamos por experiências na vida. Que decidimos. Ok. Eu tenho essa experiência. Isso foi difícil. Isso abriu um pequeno buraquinho para mim. Seria. Mas você também olha para essas experiências. Dos óculos colorados. Coloridos. Que o papai e a mamãe lhe deram. Ou você puxa outro pedaço. Para julgar a próxima experiência. Baseada nessa experiência. Baseada em todas as outras coisas. Então. Indo para as classes de centro. Você literalmente começa. A derreter. Todas as limitações. Todos esses pontos de vista fixos. Todas essas coisas que vocês pensavam. Que eram reais e verdadeiras. E maneiras de viver a sua vida. E estamos totalmente. Eu quero dizer. Rezando mais. Não é a energia de rezar. Mas. Onde você faz. Tão valioso. Que é maior do que você. Ok. Então. Nós pensamos que era você. E aí. Você começa a fazer uma pequena pergunta. Ou se verdadeiramente fosse eu. Que eu escolheria. E isso fica tão diferente. E é totalmente fora. Você tem mais alguma coisa para adicionar a isso? Não. Obrigada. Isso é brilhante. O que você acabou de dizer. Sempre. De vez em quando. Sam. Você é brilhante. Oh. Você sempre. Ok. Então. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou fazer a Sam falar. Sobre tudo que elas têm aparecendo. E o que você está criando. E sobre o que você está excitada. E o que ilumina o seu mundo. Assim as pessoas podem encontrar você. Você pode começar a falar. Eu vou parar você. Gentilmente. Se as pessoas começarem a fazer perguntas. Então. Eu tenho uma aventura de dois dias do Binyu. Em março. Na África do Sul. E todos podem se juntar online. E está disponível. Se você quer saber um pouco mais sobre essa energia. E vamos transformar muito sobre isso. E. Eu estou realmente assistida sobre as classes que estão acontecendo. E o S. Na África. Em julho. Em março. Nas Maurícias. Temos as classes de escolhas de possibilidades. Então. Está trazendo isso. E amaremos assistir isso. E. Sim. Eu estou. Basicamente. Disponível online. Também. Também. É uma aventura. Assim. No Binyu. E como sair. Quando você está presa. E não sendo você. E tipo. Começar a ser a energia. Desse promessa. O seu website. Pode falar. É. www. Samanda. Z. Z. Ok. Então. Você também pode apenas. Falar isso. Me. Mande mensagem no Facebook. Samanda Lewis. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar antes de chegarmos ao fim? Não. Você está mais consciente do que você está disposta a reconhecer. Mas por favor. Saiba quando você está tendo algo muito interessante surgindo no seu mundo. Pergunte. É isso. Pertence a mim. E esteja disposto a receber. Algumas mudanças e modificações na volta disso. Você não está tão ferrado quanto você pensa que você é. Você realmente não é. Totalmente. Eu amaria por mais pessoas chegassem a essas ferramentas. Tipo. Como se eles fossem pessoas perfeitas. Como se fossem perfeitas, mas não perfeitas. Eles são pessoas como nós. Estamos indo aí tentando criar a nossa vida além dessa realidade. E fazendo isso. E estamos indo em tantos lugares e espaços. Para nós criarmos a mágica que nós somos. E aí continuaria indo e indo. E é loucura como isso soa feliz, não? Sim. É. Então. Também vocês podem ir para o accesscoachidas.com e ver se nunca foi para uma classe de access. Que as pessoas começam com as barras. Mas com a classe de sendo você e outras classes de especialidades. Na verdade, você não tem como acertar com barras. Se você ama cavalos, você pode ir para uma classe de cavalo consciente, cavaleiro consciente. E você pode ser, por exemplo, a trocantor, comediante. Você quer usar umas ferramentas muito legais que o Gary criou. Você pode ir para a classe da voz correta para você. Há muitas classes de access que realmente expuram você a ser mais você. E claro que a classe de sendo você é uma classe brilhante que foi criada sobre você própria, então. Mas o que amaríamos a você fazer, é se você fosse tão gentil, é se entrasse na página da Aventura de Ser Você e seguir tudo. E gostaríamos de criar mais lá. E há também, www.aventuradeservocê.com Há muitas coisas e informações que você pode usar. Veja o livro do Dr. Dan, drdan.com.br mudando o mundo. E eu também amo esse programa. E você pode olhar para Dr. Denhir barra Seja diferente, mantenha esse esquisito. Eu sou a Sarah Grandinieri e semana que vem estaremos aí com outra convidada especial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.